Mais duas pessoas foram presas, suspeitas de participarem da morte e esquartejamento crime cruel de Silvana Rodrigues de Souza, de 21 anos, uma blogueira. É, ela era blogueira, é? Essa mina aí era? Ah não, não, ela não era blogueira não, ela era uma pessoa, uma blogueira que já tinha sido presa ontem e se essa blogueira aí é que seria a mandante do crime, né? Essa menina aí, né? Que teria sido aí, portanto, a mandante do crime. Minha nossa senhora! O repórter Tony Black tem informações na tela do pancadão, na tela do campeão, vai! Balanço geral! Polícia Civil do Estado do Piauí, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Aqui, policiais continuam investigando a morte de uma mulher que foi esquartejada. Hoje pela manhã, a polícia efetua a prisão de duas pessoas. Está à frente, exatamente, desta ação, o delegado Bruno Ussolino. É uma investigação que vai prosseguir. A cada prisão que a gente faz são elementos de informações novos que surgem. Então, essas prisões hoje são relevantes porque a gente tem ciência que a partir dela a gente vai conseguir avançar, principalmente no aspecto circunstancial de como que envolveu toda a trama criminosa. Hoje nós prendemos aí uma pessoa que já tem passagem por homicídio, por tráfico de droga e que também desenvolve uma função de liderança lá. E que sem a ciência dele, a conivência, nada teria ocorrido lá. E a gente prendeu hoje a proprietária da residência, porque a gente precisa saber em que circunstâncias é que foi dado acesso a esse imóvel. Se foi facilitado, se foi invadido, se ela recebeu algum valor por isso. Então, são circunstâncias que a investigação precisa tomar ciência. E, principalmente, para que a gente consiga estar aí zerando as pessoas que participaram desse evento. Porque é importante que cada um receba a reprimenda. Essas pessoas presas hoje são pessoas ligadas a facções. O senhor tem essa informação? Quando o senhor estava investigando, deu para chegar a essa conclusão? Deu sim. Uma das pessoas é envolvida com facção. A gente tem certeza disso. Inclusive, porque ele mesmo confessa. Ele disse que tem esse envolvimento. A outra pessoa, não. A outra pessoa é casada com a pessoa que está presa. Essa pessoa que está presa também tem envolvimento com facção. Mas a mulher, que é a que foi presa, ela não tem envolvimento. O que ocorre é que ela, como proprietária responsável pelo imóvel, ela se torna responsável por tudo que acontece dentro desse lugar. Então, por conta disso, ela foi trazida até os autos do inquérito e foi pedida a prisão dela, para que ela possa estar revelando para a gente qual é a real situação do que aconteceu lá dentro. O senhor está ainda na fase de investigação. Mas, assim, a motivação dessa trama toda, deu para descobrir alguma coisa? Já, nós já temos. Nós não temos dúvida. A questão é que os suspeitos achavam que a vítima era uma espécie de olheira lá dentro da região. E aí, por conta dessa suspeita, eles atraíram ela para um local onde foi realizado o tribunal do crime, onde ela foi ali interrogada e inquirida. E aí, possivelmente, diante de toda aquela pressão, seja psicológica, seja física, ela deve ter feito algumas revelações. Provavelmente, eles tiveram acesso a conversas no aparelho celular dela. E aí, resolveram, por fim, determinar que a sentença dela seria a morte. Na lei de Francisco Sousa. Então, na tela da TV Antena, 10.